Olá, boa tarde pessoal. Vou fazer um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês quando que tá essa rosa do deserto. Olha como que ela tá bonita. Saiu várias flores, ó. Essa aqui demorou, viu, pra tá saindo as flores dela, né? Quando saiu, saiu bastante, mas tá bonita a cor linda. A cor viva, né? Coisa linda. Perfeição das coisas de Deus, né, gente? Vou mostrar os outros também, mais ou menos, como que estão, né? Isso aqui eu achei na rua, o calor, tadinha. Tem que pôr uma água pra ela, pra ver de plantar hoje de manhã. Olha como está aquela lá também, da flor direta. Olha lá, ó, também. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Pra quem não foi inscrito, se inscreve. Deus abençoe. Queria estar fazendo sempre vídeo, mas acabou sendo uma correria, né? A gente não consegue fazer. Deus abençoe. Muito obrigada. Tchau, tchau.